Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 3 perfumes com nota de baunilha maravilhosos, super docinhos, cremosos e incríveis pra vocês marcarem presença. Então se vocês gostam de perfume com essa nota, continuem assistindo esse vídeo aqui porque ele foi feito pra vocês. Aproveitem se forem novos por aqui, já se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações também, clicando no sininho aqui embaixo, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E eu tô sempre postando vídeo novo de perfume pra vocês aqui no canal. Bom, aproveitem também, já deixem o like de vocês e venham comigo. Bom gente, já vou começar mostrando pra vocês um perfume de presença que chama atenção, que é o Labelle de Jean-Paul Gaultier. Ele é um oriental baunilha maravilhoso, gente. Ele é super docinho, ele tem essa baunilha maravilhosa que se mistura ali com uma pera, sabe? Eu sinto uma pera verde em calda, uma pera super suculenta, sabe? Que perfume incrível. Então se você é aí do time das formiguinhas e ama um perfume doce e que fixa e projeta muito, provavelmente você vai amar conhecer esse perfume aqui. Eu já até fiz um vídeo pra vocês fazendo uma comparação dele com o lançamento desse ano de 2021, que é o Labelle Le Parfum. Então se você tá curiosa e ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui nos cards que você vai ser redirecionada pra esse vídeo. Lá eu falo muito mais sobre o Labelle tradicional e também sobre o lançamento do Labelle Le Parfum. Gente, e esse perfume aqui ganhou meu coração desde que eu conheci. Ele é incrível. Então se você gosta de perfume bombinha, você vai amar conhecer esse aqui. E agora vamos ao segundo perfume com uma nota de baunilha super cremosa, que é o Hypnotic Poison de Dior. Esse perfume aqui, ele é super denso. Ele tem uma fragrância adulta, sensual. Ele é um perfume muito diferente também. Ele é diferente de todos os outros perfumes que eu tenho. É um perfume que marca a presença também. Ele fixa muito. E como eu falei pra vocês, gente, ele é super diferente. Então eu não indico ninguém a da Blind nesse perfume. Não comprem ele no escuro, tá, gente? Sem testar. Porque ele é o tipo de perfume ame ou odeie, gente. Mas se você amar, você vai querer ter ele aí pro resto da sua vida. Ele é um perfume super adulto, noturno. Ele tem até um ar misterioso, sabe? Eu sinto até uma saída um pouco incensada nesse perfume aqui. Ele é muito incrível, gente. E agora chegamos ao terceiro perfume, que diferente dos anteriores, não é um oriental baunilha, é um oriental floral, gente. Que é o Olympia Legend de Paco Rabanne. E ele tem uma nota de baunilha super docinha. Ele é o perfume mais doce da minha coleção. Ele lembra até cheirinho de bala de coco, gente. Ele é extremamente doce. Então se você é do time das formiguinhas, você vai amar conhecer esse perfume aqui. Ele fixa e projeta uma vida inteira, gente. Quando eu uso esse perfume aqui, alguma pessoa me abraça, ela vai embora com o meu cheirinho. Esse perfume aqui, ele gruda, gente, na minha pele até o dia seguinte. Eu tomo banho e esse perfume não sai. É impressionante. Ele é muito maravilhoso. Eu amo porque eu adoro o perfume bombinha, que fixa e projeta muito. Então se você também gosta, vale a pena conhecer. Porque além dele ter uma nota de baunilha super docinha, super maravilhosa, ele vai fixar e projetar muito tempo também. Bom, me contem aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses perfumes que eu mostrei pra vocês. Quais são os perfumes favoritos de vocês com a nota de baunilha que eu quero muito saber. E me deixem aqui sugestões também de outros vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês. Um super beijo e até a próxima. Até a próxima.